Mãe André, cheira-me que ganhas! Só cheira! Cheira-me a vitória! Vai sair, irmão! Oh, foi, Alessandro! Joga-me esta merda de jeito, caraca! Estamos lá criativos! Fusca-se, mano! Eeeh, mande-me um pico dele! Foda-se, mano! É para treinar o gajo que está a jogar tryhard! Então eu sabia que podia ganhar, eu não ia estar a dar pra... ui! Mas também, já, também, olha aí... Então eu tenho que treinar a minha forma de usar os Viacuras na Storm! Oh, mas vai-te saber, André! Fusca-se! O que é que foi o corno que... O que é que é este? O que é que é o construção mental? Sou eu! Eu construí-te uma escada, que tu passaste pela escada e nem me viste! Não, eu vi-te, só que não, tipo... A tua prima é uma grande... Oh, dispara-se em mim, Rock! Acho que sei... Mano, Rock... Miraste em mim? Miraste em mim? Tu me miraste primeiro, caralho! Não, eu me rendia porque tu me miraste em mim! Tchau! Ui, Rock, eu não te mato, mas... mas tu mato as do Snow! Tu achas que eu tava... eu fiz prepósito, literalmente! Eu não te mato, mas tu mato as do Snow! Está lá já ao meu lado! Puta! Ah, vai pra baixo, cão! Cabrão! Estás a despedir do Second Eye, vai lá, desce! É isso mesmo! Anda, anda, você! Anda, Rock! Não, eu fode-te! Quando eu quiseres! Ei! Que não, André! Para de ter-me um live! Desce, cão! Adorei, Rock! Neste TikTok do... do Diomber! Na gagem que... a que fez... em que o Diomber veste o boete, tu escreveste assim... Eu já encontrei a pessoa certa! Oh, mano! É de gás! E para isso que eu estou a jogar atrás, eu vou tentar matar de cada! Estás tampando o Air, Rock! Eu vou morrer com o Snow, mas eu não tenho match! Se tu vais morrer comigo... Vai dar, eu não tenho match para... Estão tampando o Air, Rock! Eu posso ter-lhe tudo, cara, mas eu não tenho match! Ah, ai! Não, eu esqueci de uma manha! Quem ganhou? Foi o André, acho eu! É, toma, Rock! Foi o André! Não, fui eu! Fui eu? Fui eu ganhei! Fui eu ganhei! Fui eu ganhei! Não, não, fui a primeira vez que eu ganhei! Não, não, tu ganhaste no BoxSlide! Logo na primeira vez me daste num 200! Ah, mas fui! Ah, estão esquecendo! Pronto, foi eu... Olha para isto, puto! Vai ser autista! Oi! O que é? 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 Eu e que dá 200! Se não tu és horrível, fella! E o gajo também deu 200! Não! Sabe que o Rock também deu 200! Não me deste tiro mas o gajo ficou parado a olhar para mim e tu não lhe deste um tiro! Eu ia dar tiro a ti, eu só queria matar o Rock, o Rock estava assuro! Bora, Rock! Espera no Rock! O Rock estava escondido e eu não conseguia vê-lo! Corno! O Rock estava escondido e eu estava na Rocks comigo! Corno mesmo! Eu estou... Canguru! Eu já ouvi, mas do Rock não! Não, 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 não! Não, eu estou indo atrás dele! Que é? Que filha da puta! Alguém me anunciou! Pronto, olha a Corna! Corna! Para de queda, caralho! Isso é tudo meu, mas é que você já foi aí! Eu estou de panoera, viomba! Eu estou de panoera, então não tens a atenção! Toma agora deixaste-me... Não é pior de viomba! Canguru! Que é a Corna! Que é a Corna! Essa joga de um resqueiro! Que é a Corna! É a hora que ele está a pegar! Que é a Corna! Que é a Corna! Que é a Corna! Que é a Corna! É a Corna! E é a Corna! Que é a Corna! Toma! Olha para isto! O hotel viu-me! Oh! Estou matando! Vou morrer! Ai! Estou matando! Se tu morres tu és o pergador do mundo! Eu moro na vossa! Ah, isto tudo bem! Tem mais de alguém para convidar! É que se nota que nem é grande coisa! Não! Tens aí tipo, há alguém para convidar? Temos 3x3! 3x3! Ah, mas não... Como é que convidar alguém descente? Se for o Pincel não convides! Porquê? Eu quero alguém descente! Porque o Pincel é descente! Eu não quero que não! O Pincel apresentar! Estás a ver o torneio do Aqua e Nairox? Sim! O Pincel pediu para eu arranjar um duo! Porque o Gui não estava a vir! Eu chamei o Bob! E em meio do torneio, o cabrão do Pincel Foi jogar com o Gui porque o Gui chegou! E o Bob ficou sozinho sem ninguém para jogar! Olha que interessante! Esse Pincel! Diz assim para não me matar! Se não, estás aí! Toma! Olha que bom! Ninguém me deu! Já me podem matar! Ai! Resiste! Foda-se! Não tens melhor ping que eu! Não tens melhor ping que eu! Não tens melhor ping que eu! Estou totalizado! Não tens melhor ping que eu! Não tens! Caralho! Pronto! Eu deixo-te passar pela volta! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Eu vi a ação! Puta! Eu já te avisei! Balhote! Caralho! Não! Desculpa! O Senão não me larga! Eu estava dentro da minha boca! Não! Larga-me filho da puta! Larga-me balhote! Pior é o Senão caralho! Porra! Eles vão me tiras ou logo! Mas Deus! Deixa-me em baixo! Porra! Porra! Não! 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 Como é que estavas aqui? Isso! Matei o Senão! É bem feito! Vai, Roque! Minha embaçada! Sim, maçada! Deita o mini fora, Roque! Não tenta nada fora! Deita! Isso vai te atrapalhar! Não sabes fazer isso! Não tenho nada para cobrar! Mata! Mata! Não! Deixa-me! Meu! Roque! Roque! Se eu fosse o linear! 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 O Roque falha três tiros de shotgun! Não faz um cacho! Eu não sei o porquê! Olha! Estamos... É... Não! Bora isto! Mata! Eu não sei se... Dê um tiro da parte! Pra treinar clara na Lutofox Fight! Fui for para o jogo! Fui for com o pincel! Fá certeza! Eu estou com o pincel! Estou com o pincel no grupo! Ah! Não! Não! Se não! Isso! Parta o gajo! Isso mesmo! Ou para-nos vá! Oh! Tu também não vens! Que que é outro? Foda-se, mano! Olha aí, eu me assisto, mano! Foda-se, é tudo a mim! On Linear! On Linear! Ah, por que merda de pedaços do Baker? Espera aí, o Tom está a jogar. Bora focá-lo com você. Opa, podemos focá-lo, mas não sei se é um bocado. Ele saiu. Oh, mostra! Acho que não é menos lhe pôr um chill, não sei. Está a estar-me a esperar! Ah, és tu! Eu não adivinho. O Snow, o Snow, estás vivado? Não, os gás chocaram-me. Ai, sou eu! Sou eu, sou corno! Não, ele está no logo! Mata logo! Deixa só! Meio-te partindo todo! E tu mata! Ah! Não me matem! Matamos sim, caraca! Eu entrei no grupo com o I, mas só para falar com um chave. Ele está a 1, ele está a 1. Oh, mas tem que ser eu ficar com o I, corno. Estou... Estou a 1. Estou a 1, ele está a 1, ele fica com a vitória também. Ainda para dentro daquele carrinho. Acorda, mano. Aieee, aieee! O que ele está a fazer? Quem está tentando fazer o quê? Eu tenho de deir a vez! Caraca! Eu quero o box fight do x2, manda-me cobrar Já Não mande, coitado Entra a minha, gente Mas eu quero o box fight Ele ficou 100 metros, se dá E go, eee Então me chamo um colega dele também pra vir aqui pra cá Tem, né Aqui não tem metros Ah, tem Olha, 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 olha O que está? Não, deixa, deixa, deixa Eu vou deixá-lo sem metros, tem calma Olha, olha Olha, os teus metros também acabam Os metros mesmo, os deles acabam mais Rá Não, não, não Não Estou fazendo metros Ah, vá, André, André, dá um tiro, tipo, atira de lá de cima Ah, não, eu não ficou sem metros Deixa eu ficar sem metros completamente e tiro lá de cima Dá-me uma dança nele Oh, pô, rapaz Despiada minha Só de tudo, faz gandas nais E que sou-te malucos e depois atira, faz um 3x E manda-lhe um tiro Não tem que mexer, ele também já segurou Ele já segurou Guarda, já sabia Isto é a tela Vou deixá-lo morrer Quebrão, vou deixá-lo Hahahaha Vai, vai Pronto, agora ganhas Ah, ganhas de certeza Mata-o logo Isso Olha, se estamos não falar, vamos 2x fazer isso Mas zone wars e... Zone wars e... Zone wars é o que sai? Há 15 anos, pô, tu muto há 15 anos Tu chama o... Tu chama o teu colega que estava tentando jogar o grupo dele Já estou a falar há mil anos, pô É só para lhe dizer uma coisa Eu gosto de estar a jogar com outros F***-se Veste um ataque na lapisão na primeira Tem alguém que chamar, mano Era logo eu, carago Não 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 Já estamos fazendo 5x5 Vamos CS 5x5 Não Olha-me este corno aqui Que que é? É isto, não é este L, já sabia Sou eu Era o Roque O Roque estava dentro do triângulo Mas eu também faço isso às vezes Se eu tiver teclado errado, a maior parte das vezes não Não sei lá, vamos ver que não tem Foca! 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 Tio! 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 Vai! Vai! O bar é uma bejarda F400 Eu não sou suficiente mas quando tu veste cá Eu não souber atenção, mas quando tivero cache para casa Mas America parece-me um Strongere�息 Não estou pääs avec normal Controle de qualquer lado Foca!! Foca! Foca! Ficou manto? Foca! 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 Minha caixa é o corno Não está por trás. Mas vai deixar eu passar Ferkars boil é para isso Fikas!! Eu tenho a opção do que eu faço! Eu tenho a opção. Não, não, não! Deixei-me ir embora! O gajo está a 50! Não, 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 deixa-o ir embora! Deixa-o ir! Se fosse, eu já estava luchinho aqui acima de mim! Pobre, que nojo! Eu estava com tudo! Eu ainda vou morrer por... Oh my god! Não erves muito morto! Mas é este poder que mata! Mano, mandei-te 100, 49 mano! Tu estavas assim 100! Eu dei um 100 e um 30, no Rockman! Eu ia matar o Badaizinho! Então, eu estava dentro do triângulo do Zaco, o Telvo, eu dei-te o triângulo de pau! Já blouses! Olha, buguei-o nos items! Vai, vai! Um peixinho e laranja, eu deixo o AI! Olha aí! Olha aí! Não, mas não sei para me matar! Eu juro que eu não vou ficar mais contigo, André! Posso chegar para uma coisa? Eu fui! Eu fui! Eu fui! Eu que dei um tiro, caralho! Pode ser para uma coisa! Puta! 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 Eu não sou coro! Não gosto dessas vibes! Mano! O Rock também está na storm! O Rock também está na storm! O Rock também está na storm! O Rock está a 10! O Rock foi a morrer! O Rock ainda está a esperar! O Rock ainda está a esperar! O Rock não é? O lado do caralho! Não! O Rock ainda está bem na storm! Mata! 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 Ai! O Rock! O Rock! O Rock! O Rock! Se tu tivesses roubado aquilo, conseguiás o River! Vais morrer! Eu dei ganha-te! Morrestes! Morrestes, Rock! Toma! Não! Eu não deram poucos pouquinhos! P***! É o que não deram poucos dele, caralho! Era o... Caralho! Fui a pegar ele no início! Fui a beber no início! Era continuar! Era continuar! Era continuar! Era uma fase clara! Se continuássemos caralho! É... Sempre a mesma coisa! Já tá que eu quito assim! Você se quitar nos dois cêndares! Ya! Tá! Então despaixa isso! Mega! Mega! Profita! Tira! Vindo à frente do caralho do Rock! Porra! Falta a boiaçora o Roque, ah vai ficar puro. Não vai ficar não. O maltinho é que quiser saber, ele vai estar com menos de 3 de shield. Toma outro peixe Roque, é mega stonks. Toma! Estas idites Roque? Estou morto, oh man, buguei nesta porra! Buguei nesta escada do céu! FIMA! Falhou! Vai para ima! FIMBONDRA! FIMBONDRA! Não é isso do meu! Mas não sou eu! Eu já morri, caralho! Era só para dar escalado, eu só estou tímida de escalado! Experiência ali neles, experiência ali neles, não vai vai! Cri tem ti! Não consigo, foda-se! Merda a minha mira ao certo, não, não, não!